É por fazer ninguém É por fazer ninguém É por fazer ninguém É por fazer ninguém Amo Xivile Djamu Katwile Pa Muxima Djamu Takwile Pecunyam Mundo Pedile Eeeh Kufwa Zengine Yogi Tu Awe Eeeh Kufwa Zengine Kwenyo Kwe Eeeh Kufwa Zengine Pa Kemenga Ki Fikile Misio Kufwa Kuali Kamba Ou Ki Kamba Janyi Tu Sanu Male Muto Futuka Inguma Jamu Kwa Tene Amo Xivile Amo Katwile Pa Muxima Djamu Takwile Pecunyam Mundo Pedile Eeeh Kufwa Zengine Yogi Tu Awe Eeeh Kufwa Zengine Kwenyo Kwe Eeeh Kufwa Zengine Tio Manyi Yori Lope Muku Bansanko Muna Ye Maka Mba Mati Quato Mukondo Muku Bansanko Yoko Muzangala Wendele Kusalomale Muku Bansanko Yoko Bansanko Yoko Tchau, tchau. Música 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 Música